Conseguiu alijar a Marina da campanha, desde anteriormente impedindo a Marina de fazer a rede por manobras políticas. E a maneira como ela ganhou a eleição apertada dessa maneira, não fortalece a vitória dela. Não, eu acho o seguinte, meu Evaldo, eu data vênia, eu acho que as dificuldades diante de Dilma Rousseff reeleita são tão grandes e tão variadas que nós começamos essa discussão, por exemplo, não estou de maneira nenhuma diminuindo isso. Mas eu acho que é possível, um sobrevivente que ganha a eleição obteve uma vitória política. A vitória política é que foi possível para ela, com um resultado cuja legitimidade ninguém desculpa. Só com quem está discutindo a legitimidade, estou discutindo a qualidade da vitória dela. A qualidade da vitória dela não faz com que ela dira uma líder do PT. Ao contrário, ela vai ter problemas dentro do PT. Só um comentário, Evaldo, ela nunca foi líder do PT. Pois é, então.